Oi, a ONU quer falar com você. É sobre vidas negras. Lá no meu bairro, três jovens saíram para uma festa. Todos negros foram encontrados duas semanas depois. Os corpos estavam numa cova rasa no Matagal. Histórias reais como essa acontecem a todo momento no Brasil. Nos próximos 23 minutos, um jovem negro será assassinado. Na volta do trabalho, a caminho da escola, no meio da brincadeira, dentro de casa. Todos negros. Essas famílias vão sofrer essa perda para sempre. Famílias que buscam justiça. Todo mundo conhece uma história assim. História de vítimas da violência racial. O racismo mata. Mata filhos, mata irmãos, mães, pais, amigos, amigas, vizinhos. Por trás de cada história, vidas negras interrompidas. Amigos e familiares de jovens assassinados também são vítimas da violência. Tragédias que, muitas vezes, não ganham capas de jornais e viram apenas números na estatística fria da indiferença. A próxima morte não aconteceu ainda. Ela precisa ser evitada. Cabe a cada um de nós impedir que ela aconteça. Lembre-se, o racismo mata. Você não pode ficar indiferente. Por isso, estou com a ONU na campanha Vidas Negras. Década Internacional de Afrodescendentes. Governos, sociedade civil e você. Pelo reconhecimento, pela justiça e desenvolvimento. Junte-se à ONU e compartilhe essa ideia.